Fala galera, Muleta Neres na área, curta, comenta e compartilha E é isso aí, o de sempre é habitual, vocês já sabem Saí e compartilha convidando o povo aqui a participar Vou falar do encerramento do Muleta Neres, do Ateliê da Vovó Fazer um pedido para vocês, compartilhar o máximo que puder Porque eu preciso de uma van, é isso aí galera Preciso de uma van para poder carregar os músicos Estamos agitando para fazer no van da CPTM E eu preciso de uma van para poder carregar os músicos E o equipamento de som dos músicos Então vai ter música, quick massagem, orientação sobre deficiências físicas Roda de capoeira e muito mais Mas para isso preciso de uma van Quem puder dar uma força, ou conseguir um valor mais acessível Conseguir um valor simbólico, eu dou um jeito de arrumar Algumas pessoas já contribuíram, já ajudaram com um pouco de dinheiro E é isso aí, vamos para cima Vai ser na estação da CPTM Porque é fácil o acesso, quem quiser participar consegue vir de trem Metrô, trem no caso E chegar até aqui a gente É bacana Eu agradeço a Andrea pelo apoio do Ateliê da Vovó Ela tem apoiado a nossa causa aqui em Osasco também Então fizemos a junção de quatro instituições Quatro, cinco instituições Para poder apresentar um som Poder apresentar um coaching inclusivo Poder apresentar música ao vivo Poder apresentar massagem, quick massagem E é isso gente, vamos para cima E a gente está agitando aí para o dia 20, 21 e 22 20 são empresas, né, que são corporativas Que os cantores estão precisando de van Eles conseguiram a abertura dentro das empresas Para poder levar a informação Porém não tem a van E eu estou atrás da van Alguém puder ajudar Estou mandando para vocês esse vídeo Mandando esse convite Puder compartilhar Porque a internet tem uma força muito grande De repente chega até um proprietário de van Ou de um, acho que até uma combi cabe, tá O equipamento não é tão grande E também não são tantas pessoas Que compõem a banda Porém também tem as cadeiras, né, de quick massagem Que viram umas maletinhas, tudo Não ocupa tanto espaço E, por exemplo, roda de capoeira Essas coisas, não ocupa espaço também Porque é mais pessoas, né Que vão estar na capoeira Então super sossegado Conto com todos vocês Ajuda de vocês Evento super bacana Depois eu vou Eu vou fazer uma vinhetinha melhorzinha Eu vou colocar o grupo De cantores Fazendo uma palinha Para vocês terem uma ideia Muito bom Muito legal Eles são deficientes auditivos E visuais E cantam muito Vai rolar um rock Vai rolar uma música mais clássica Tudo tipo de música E felicidade Porque não imaginava que ia ter esse encerramento E vai acontecer Muito feliz que aconteça isso Se acontecer E as pessoas ajudarem Certeza que a gente consegue chegar até a CPTM Com esses cantores Com esses massagistas Com os Roda de capoeira Com todos os equipamentos Porque a gente vai testar os sensoriais Das pessoas que forem Eu acho bacana Quem puder dar essa força também Para dar uma difundida na informação De suma importância Conseguimos já algumas doações Para poder contribuir no aluguel da Havan Mas é muito pouco É muito caro Saiu em torno de 300 400 reais O dia da Havan E a gente é instituição A gente não tem dinheiro não A gente faz ajuda das pessoas E quando tem dinheiro Acaba gastando mais Para poder ajudar as pessoas Então eu venho pedir a ajuda de vocês Quem puder arrumar Por um valor simbólico Fico à disposição Para conversar sobre o tema As pessoas são Se não me engano São 3 ou 4 músicos O problema maior São os equipamentos É onde acaba Gastando maior espaço E para vir de transporte público Não tem como Por causa da caixa de som Microfone Mesa de som Tudo isso Então precisa de uma Kombi De uma vanzinha Se puderem ajudar Estou à disposição Vai fazer um bem danado Vocês vão estar ajudando Aproximadamente 250 pessoas Com deficiência Tá ok Eu vou fazer Um videozinho breve Eu estou chamando Todo mundo aí Quem puder compartilhar Por favor Compartilhe Para que chegue Até pessoas Que possam ajudar a gente Que possam dar Esse ritmo aí Para a gente E conseguir Esta van Porque a van Vai levar os cantores Mesa de som Vai levar microfone Caixa de som E fazer um evento bacana Vamos ter alguns brindes Também Já conseguimos Alguns brindes Para poder dar na hora A gente vai dar Um cartãozinho de natal Para vocês Para ter prosperidade Levar prosperidade Para o lar de vocês E conto com a presença De todos Eu sei que muitos Às vezes Não podem contribuir Com nada Porém Tem conhecimento E eu preciso disso Do conhecimento De vocês Para que chegue Até o dono De uma van Dono De uma De uma Kombi Eu sei que vocês vão perguntar Ah, mas Você procurou a prefeitura? Então, gente Aqui a prefeitura É bem complicado Eu também não quero Ficar pedindo Porque toda vez Que eu peço Acabo não tendo Não logrando Êxito Então, acabo não pedindo Se alguém da prefeitura Puder ajudar Contribuir com essa Com esse transporte Fico muito feliz Se alguém tiver aí Do poder público Puder contribuir Me ajudem Fico felicíssimo E vamos para cima, gente Estou convidando a galera aí Para poder Difundir a informação O pessoal acabar assistindo aí E agradeço desde já Quem puder compartilhar Para chegar Até alguém Que tenha Uma van Ou uma Kombi É isso aí Para poder levar as pessoas Os cantores Até a CPTM Vamos lá Vou ler algumas pessoas Que participaram aqui É... Camila Machado Como sempre Sempre acompanhando Obrigado por acompanhar Rodolfo Escórcio Rodolfo Escórcio Obrigado por acompanhar Camila Camila Olá meu querido Tudo bom Camila Deus abençoe Obrigado por sempre Acompanhar a gente É... Anderson Obrigado por acompanhar Lígia Ó Lígia Valeu Lígia Obrigado por acompanhar Espero você lá Se puder arrumar Se puder arrumar Alguma Kombi Uma van Para carregar Os nossos amigos Com deficiência Agradeço A gente vai tentar Fazer lá na CPTM Lá no vão livre Lá em cima Esse encerramento Do muleta neles E ateliê da vovó E tem mais algumas Instituições envolvidas Tá? Depois eu divulgo Todas certinho É... Fernando Santana Também grande parceiro Sempre difundindo a informação Fernandão Manda para o seu canal A gente está precisando Espero que você Consiga vir também Se a gente conseguir a van Provavelmente a gente vai dar Um jeito de buscar Valeu meu irmão Tamo junto Clóvis do Vale Obrigado aí por acompanhar Fernandão Muleta neles É isso aí Hashtag Muleta neles Vamos pra cima Roberto Obrigado por assistir César Parra Grande parceiro aí Obrigado por assistir Ô César Você tem grandes contatos Se puder ajudar também Estamos precisando De uma Kombi De uma van Para fazer o encerramento Muleta neles Ateliê da vovó Para levar os músicos Caixa de som Mesa de som Para eles fazerem Um som bacana lá E a gente levar a inclusão No encerramento Odilon Miau Odilon Se puder Colocar na sua rádio aí Agradeço A gente está precisando De uma van Ou de uma Kombi Para poder levar as pessoas Com deficiência Lá na CPTM Para fazer o show De encerramento Valeu meu irmão Eliana Obrigado por acompanhar Neném do Imperial Neném Imperial Valeu meu irmão Tamo junto Neném faz um trabalho Fantástico lá em Barueri Ajuda as pessoas Lá E é isso aí meu irmão Também te acompanho Lá em Barueri Se puder ver alguma van Uma Kombi A gente está precisando Para levar as pessoas Com deficiência Para fazer o encerramento Nos dias 20, 21 e 22 Se puder Eu conto com vocês Para poder difundir a informação Horácio Luiz Grande parceiro Irmãzão Já me ajudou muito Ele faz um trabalho excelente Com o pessoal da pastoral Ele leva Além do conforto Ao coração das pessoas Com a oração Ele leva alimento E ele leva também As pessoas para abrigo Cara fantástico Meu irmão Tamo junto Horácio Eu estou precisando De uma van Ou de uma Kombi Para poder levar Os cantores Os equipamentos Para o encerramento Do Muleta Neles E a tele da vovó Se puder difundir a informação Ou conhecer alguém Que possa nos ajudar Obrigado meu irmão Valeu Paulo César Obrigado por assistir Estefânia Monteiro Oi Estefânia Tamo junto Tamo junto É o que eu falei hoje Tudo tem um propósito Obrigado Zan Nunes Obrigado por assistir Claudesir Obrigado por assistir E é isso aí Quem puder levar a informação Eu estou precisando da van Um tanto antes Wagner Souza Valeu por assistir Obrigado por entrar Na live Estefânia Preciso dessa van E Kombi Se souber alguém Que puder Fazer um valor acessível Eu agradeço muito Estou precisando Para poder levar Os músicos Poder levar som Poder levar o pessoal Para o encerramento Do ateliê da vovó Do moleta Neles E mais algumas instituições Tá ok pessoal Pessoal Vou ser breve hoje Hoje eu não estou muito bem Acabei machucando meu braço Machuquei cotovelo Mas agora está começando Doer o pescoço Então Vou ficar quietinho Hoje aqui em casa Em repouso E eu vim pedir Essa força para vocês Se vocês puderem Compartilhar o máximo Que puder Já chegar essa informação A outras pessoas Agradeço Tá E é isso Precisando urgente Dessa van aí Desta Kombi Quem puder Auxiliar a gente Com essa ajuda Que seja financeira Que seja com a ajuda Da pessoa Que tenha A Kombi Ou a van Que possa fazer Um preço mais Camarada Mais acessível É isso aí gente Estou precisando Não tenho vergonha De pedir Se eu tivesse Eu faria sem pedir E é isso aí Se estou pedindo É porque estou precisando Né É aquela música Né Senhoras e senhores Estamos aqui Pedindo uma ajuda Por necessidade Pois temos Filhos doentes Em casa Qualquer trocadinha Será bem recebido Vou agradecendo Antes de mais nada É isso aí Vamos pra cima Como o Rapa Dizia já né Tem uma música Do Rapa Que já dizia O que a gente precisa Com toda a educação Do mundo Venho pedir essa ajuda Um grande encerramento Espero que vocês Possam chegar Por lá também Vai ter mesa De massagem Pra vocês Levarem massagem Vai ter um Mini curso De como ajudar As pessoas E como identificar Os tipos De deficiência Pra poder ajudar As pessoas Com deficiência Vai ter um cartãozinho De natal Pra vocês Pra vocês Levar prosperidade Na casa de vocês E bem bacana Gente Bem bacana Vai ter som ao vivo Que o que eu preciso Vou tentar Fernando Santana O que eu preciso Continua com a van Foi um livro Foi um livro Foi um livro Ali da CPTM Tá certo Meu irmão Taíssa Aparecida Aparecida Por isso Por isso Por isso que eu estou De que eu preciso Os tipos de bengala Que identifica Se ela é visual Inteira Parcial Se ela é visual Surda E visual No caso Tem deficiência Auditiva E visual E cada bengala Tem uma cor diferente Vamos levar Uma cadeia De rodas Pra mostrar Como subir E descer Uma guia Como é difícil Pra uma pessoa Com deficiência Subir E descer Uma guia Às vezes eles não conseguem Precisa de força, de ajuda para poder subir E é isso aí galera Vamos fazer a inclusão A inclusão depende da gente Estou aqui pedindo essa ajuda para vocês Para poder fazer um trabalho bacana Levar o máximo de informação Às pessoas E é isso aí, estamos juntos Somos muitos, somos fortes E temos objetivos Por favor gente, compartilhe o máximo que puder Para chegar a informação A quem tem uma van e uma combi Para poder levar os músicos Mesa de som Aparelhagem completa Da CPTM Osasco E alguns outros lugares Para poder levar a informação para alguns outros lugares também Conto com a presença de vocês também Para poder assistir Grandes músicos, são grandes pessoas Eu vou postar depois vídeo Tudo certinho, vou fazer uma coisa Mais profissa aqui Mas por enquanto fazer uma livezinha As lives geralmente Tem um alcance bacana E poder levar a informação para vocês também Está aqui Rafael Schiller também já entrou aí Eu já tinha falado dele Aparecida Sassu Obrigado por acompanhar a gente aqui Evo Lopes Grande parceiro Gente fina aí Irmãozão Evo, puder dar uma força aí Conhecer alguém Preciso de uma van Uma combi Para levar os músicos Com deficiência visual e auditiva E o equipamento de som Para poder fazer o encerramento Do ateliê da Rovó E o Mulher está neles Poder fazer um encerramento bacana aí Para mais de 250 pessoas com deficiências Que vão estar presente Beleza, Irmão? Obrigado aí por acompanhar a nossa live Stefânia, estamos juntos Conto com você sim, minha amiga Você é grande pessoa Fernandão CPTM de Osasco Exato A estação de trem Osasco Da CPTM Lá em cima tem um vão livre Que cabe aproximadamente 2 mil pessoas Então dá para fazer um movimento bacana lá Um encerramento bacana lá Para as pessoas Com ou sem deficiência E eles cederam espaço Então provavelmente vai ser lá Marcelo da Silva Gomes Obrigado por assistir Roberto Souza Obrigado por assistir Claudivan Ô Claudivan Obrigado por assistir aí Mulher está neles, hein pessoal Gente, já me delonguei demais Estou com uma dor terrível aqui no braço Quem puder compartilhar o máximo possível Passar algumas indicações aí Quem tem van ou combi Fico muito grato Obrigado aí para quem assistiu Vão para cima Somos muitos Somos fortes Temos objetivos Curta, comenta, compartilha Nelson Abad Mulher está neles Encerramento Ateliê da Vovó Mulher está neles Tamo junto Fui Obrigado para quem assistiu Compartilhe o máximo possível Valeu galera Tamo junto